No dia 20 de junho, Belo Horizonte foi palco do primeiro Fórum de Visibilidade LGBTI+. Reunindo importantes nomes da diversidade mineira, o fórum ocorreu nos Gizmais e contou com duas mesas de debate mediadas por Gregory Rodrigues Roque de Souza, Coordenador de Comunicação da Aliança Nacional LGBTI e Conselheiro de Direitos Humanos no CONED-MG. Gregory conversou com nossa reportagem sobre a principal motivação para a realização do fórum e os principais temas discutidos. A ideia de fazer um fórum como esse, ela nasceu primeiro do desejo das nossas coordenações, tanto da Aliança Nacional LGBTI, quanto da Abraf, quanto da Rede Gay Latino. Porque nós vimos que não havia nenhum evento fora de um evento festivo que pudesse discutir a política pública. A expectativa é que hoje nós possamos dialogar sobre fomento à cultura para a população LGBTI+, fomento à empregabilidade, o cumpra-se das decisões do Supremo Tribunal Federal para que essas jurisprudências sejam cumpridas, sejam colocadas em prática e não fiquem apenas na teoria. O fórum contou com a participação de membros do governo como Valquíria La Roche, diretora estadual de Políticas Públicas de Diversidade de Minas Gerais, e Caio Pedra, diretor de Políticas Públicas para a População LGBT na Prefeitura de Belo Horizonte. Eles destacaram a importância da união da comunidade LGBTI e o reconhecimento de quem lutou pelos direitos conquistados, que hoje se encontram ameaçados. Além disso, discutiram os desafios enfrentados para melhorar as políticas públicas. Por mais que estejamos nas novelas, a gente tem que ter um incentivo maior. E as políticas no Brasil, infelizmente, são políticas com ideologias partidárias. Elas têm que ser políticas de Estado. É defender o outro, é empoderar a mulher trans, é empoderar a mulher travesti, é empoderar o gay. Se nós não unirmos nesse momento, infelizmente, perderemos mais direitos. Eu acho que o maior desafio que a população LGBT enfrenta hoje é uma rejeição social muito grande, que tem sido alimentada por um discurso que colocou essas pessoas numa posição de inimiga da sociedade. Isso acaba fazendo com que as pessoas sofram muita violência, e que todas as ações e políticas propostas para a população LGBT acabam tendo uma repercussão, às vezes, negativa em alguns grupos. Uma mensagem, talvez, que eu deixaria para as pessoas é pesquisar bastante, estudar bastante, ver o que já foi feito, o que é possível fazer, o que a gente exige de cada ente, de cada pessoa eleita. Se está falando com o Executivo, com o Legislativo, com o Município, com o Estado, saber focar os seus pedidos, saber focar as suas propostas e ter resultados mais efetivos. A gente vai ter a Conferência Municipal de Belo Horizonte em novembro, a gente vai ter a Conferência do Estado de Minas no ano que vem, a Conferência Nacional no ano que vem. Então, agora é a hora dos movimentos se organizarem no poder público e falarem nas esferas, no município, no Estado e na União. Bárbara de Faria Silva, gestora de Marketing e Comunicação do Mineirão, destacou a iluminação especial do estádio em homenagem ao mês do Orgulho LGBTI+, e falou sobre os impactos dessa iniciativa no mercado esportivo. Lá em 2018, nós fomos o primeiro estádio, e eu diria que o primeiro agente esportivo a se posicionar para a causa LGBT, a gente iluminou todo o estádio, foi muito importante para instigar outras instituições a também fazerem parte desse movimento. Boa parte dos clubes, mesmo que sazonalmente, marcando no calendário, no dia 28 de junho, tem essa preocupação de se posicionar e já colocaram essa data no calendário. Então, para a gente, é uma conquista muito grande. Eu acredito que a gente tem visto a pauta do ISD como algo cada vez mais presente no cotidiano corporativo. Por mais que seja uma pressão social, eu acredito muito na força, na potência dessas iniciativas para que a gente consiga ver empresas, instituições e até mesmo o governo atuando de forma cada vez mais inclusiva. Pode ser uma surpresa muito grande ver uma pessoa LGBT do futebol falando num evento como esse. Isso demonstra que existe espaço para a gente nesses lugares e eu poder trazer um pouquinho disso para dentro do esporte, sem dúvida, é uma realização muito grande. Uma das vozes mais importantes do rádio mineiro, Cayete, que também é atriz e apresentadora, ressaltou a importância de uma militância séria e compartilhou suas experiências de enfrentamento ao preconceito. Ela destacou como a conscientização, através da educação e da cultura, pode contribuir para garantir políticas públicas consistentes. A gente precisa conversar mais, né? É o começo de uma longa caminhada necessária. Acho que não adianta nada a gente correr para as avenidas, pedir respeito. A gente também não conversa internamente. A gente precisa criar mais zelos, respeitar quem fez história lá atrás. A gente tem que ter essa militância mais séria. Nós somos a maioria. A gente tem que parar de enxergar que somos minorias de dentro para fora. Dentro das escolas, a gente precisa proteger mais, falar mais, entender. Eu vim da década de 80, eu sofri muito bullying na escola. A escola, para mim, foi um processo muito doloroso na época da infância, que é a melhor fase da nossa vida. Então, a educação física era uma luta. Eu apanhava para entrar em banheiros. Não me queriam ali, mas eu fui resistente. Então, eu falo que a educação e a cultura me resgatou mesmo. A gente precisa avançar mais, não só dentro da escola. Políticas que realmente aconteçam, principalmente oportunidade de trabalho. A gente precisa dar oportunidade de verdade, que as empresas tenham um olhar de generosidade, de acolhimento. Porque se você tem um trabalho, você tem tudo. Você tem dignidade, você tem vida, você tem vontade. Queria muito ver uma sociedade mais justa para todo mundo, independente da sua orientação sexual. Amor, nós somos uma sociedade como uma caixa de lápis de cor. Cada cor é diferente, mas a gente tem que se unir. A gente não tem... Chega de segregação, não dá mais. Acho que na televisão a gente tem contado histórias da nossa comunidade, com gente da nossa comunidade. A gente tem aquele momento que o gay na mídia tem que ser sempre engraçado. É legal, é, mas tem que ser contado também as realidades, as dores, os avanços. E também a gente está lá representando a nossa... Eu acho que a gente tem avançado muito também na televisão, mas ainda quero mais. Eu acho que a gente pode ir muito mais. Mas o que eu faço um apelo aqui... Empresas, por favor, dêem oportunidade à comunidade LGBT+, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Também discursaram Pedro Rousseff, ex-conselheiro municipal de juventude de Belo Horizonte, Demer Gabriel, sargento reformado da Polícia Militar de Minas Gerais e psicólogo, e Alexa Dantas, Miss Minas Gerais Gay 2024. Demer e Alexa compartilharam com nossa reportagem suas experiências, destacando a luta das gerações anteriores por mais visibilidade e reconhecimento, além da importância de absorver conteúdos voltados para a comunidade. Só eu ser um policial militar, assumir que eu sou gay, virar matéria de jornal escrito, impresso, poder subir no trio elétrico, não ser punido, só isso já para mim já é um avanço imenso, porque você acaba sendo exemplo para outras pessoas. Eu falo que eu estou num momento da minha vida muito privilegiado. Vou fazer 49, vou fazer 50, então eu estou no meio. Eu não tenho 20 e não tenho 80. O povo de 80 sofreu muito mais, os que faleceram já sofreram muito mais. E os de 20 estão pegando um mundo totalmente mais colorido, muito melhor. Primeiro, respeitar quem veio antes, respeitar quem levou pedrada, quem foi acusado, quem apanhou. E segundo, valorizar quem está aí, porque até dentro da nossa própria população ainda tem um pouco de preconceito. Eu não sou trans, mas eu respeito trans, eu respeito não binário, eu respeito ao hétero, é respeitar. Eu acho que tem que ter mais políticas públicas, voltado para a população LGBT, que é a PM+. Fato. As empresas também têm que abrir mais espaços, também fato. Mas e eu, o que eu posso fazer? Eu posso me capacitar, eu posso correr atrás, eu posso batalhar por uma vaga de serviço. Ah, não tem vaga aqui? Eu posso fazer um projeto, apresentar um projeto. A gente tem que sair da parte de vitimização, falando que só ninguém faz nada para a gente. Mas o que eu faço por mim? Eu tenho que ser o primeiro a lutar por mim. Depois que eu começo a lutar por mim, os outros me enxergam. Hoje eu vejo que para a gente conseguir uma vírgula, são anos, anos, anos de trabalho, tentando fazer o máximo para conseguir o mínimo possível. Mas hoje a gente olhando para trás, a gente consegue perceber que a gente teve um avanço muito grande, sim. Não desista. Por pessoas como nós, artistas, militantes, ativistas, que estamos aqui à frente, lutando para que hoje um gay possa ser um advogado, um médico, uma sapatão possa ocupar um cargo de polícia militar. Então foi devido a não desistência, a persistência. Então a minha mensagem hoje é não desista, persista sempre. Quem assistiu aos debates ficou encantado com os temas abordados e teve a oportunidade de fazer perguntas, como o participante Hudson de Jesus, que falou sobre o impacto de movimentos como esse pelo Brasil. No Brasil como um todo, você consegue perceber uma organização social muito mais forte e muito mais direcionada. Vejo isso muito forte, principalmente na cidade de São Paulo, mas existe uma representatividade em alguns outros estados. Esse fórum acontecendo em Belo Horizonte traz mais uma oportunidade da cidade conhecer quais desafios existem ainda para a população LGBT. Os próprios direitos políticos, quem que você vota, quem que você coloca, se aquele cidadão, se ele tem o mesmo pensamento, o mesmo direcionamento para a população LGBT e também o diálogo, principalmente a igreja evangélica, a igreja católica, para que até o direito a vivenciar a espiritualidade das pessoas LGBT não seja podado, mas seja ofertado e essas pessoas também sejam acolhidas. Wellington Pereira de Moura, estudante de História na UFMG, coordenador estadual da Associação Brasileira de Famílias Homotrans Afetivas, a ABRAF, e membro titular da Primeira Comissão Municipal LGBTI de Belo Horizonte, ressaltou que o foco principal deste fórum é a cultura. A importância de discutir a cultura, porque Belo Horizonte é uma cidade viva, plural, que borbulha em cultura e cultura LGBT, que está na arte, na drag queen, drag king, no teatro, na música, na dança, na literatura, mas a gente precisa de vez em quando cutucar, cutucar esse sistema, que é devagar, e a gente entende que o processo tem que ser devagar mesmo, né? O processo, ele primeiro vê a mudança, analisa a mudança e se adapta à mudança, mas a gente vai continuar insistindo. A parada LGBT é um ato político, é importante, o fervo também, ele é político, a população LGBT, que ia mais, ela é mestra no fervo, mas a gente, da aliança, da Abraf, do ecossistema, acredita que a mudança, ela perpassa pela educação. Ouvir hoje, Valquíria La Rocha, Caio Pedra, Cayette, Demer Gabriel, ouvir, né, Babi de Faria do Mineirão, é trazer conhecimento. E eu tenho uma frase, eu brinco muito com uma frase bíblica, né? Meu povo padece por conhecimento e a população LGBTI, muitas vezes, se encontra nesse limbo de não saber. É essa proposta decolonialista que a gente quer trazer com esse fórum. Dividiu o saber, vamos pro fervo, vamos cair na parada LGBT, nas marchas da diversidade e falar assim, olha, nós sabemos que nós existimos e nós estamos aqui pra cobrar o poder público por isso. O fórum foi encerrado com uma apresentação musical da cantora Paula Sete. Como artista e mãe, ela acredita na transformação através da educação. Eu acho que tudo começa da infância. Se você educa o seu filho a não ter preconceito, assim como eu criei os meus, só de você ter os princípios como pais e ensinar os seus filhos, e depois eles vão ter as escolhas deles e tá tudo bem, já é um marco grande. Então eu acredito que nas escolas já deveria começar desde cedo. Eu fico muito orgulhosa, porque é uma luta dos artistas também. Eu escolhi o público LGBTI pra poder trabalhar e dedicar muito mais da metade da minha carreira. Então foram muitos percalços e um caminho longo que eu percorri ao longo desses 21 anos trabalhando com o público LGBTI. Então para os artistas que estão começando no meio LGBTI, nunca desista. O primeiro fórum de visibilidade LGBTI+, em Belo Horizonte, é um marco importante para promover debates essenciais. Na próxima semana haverá outro importante evento, como nos conta o coordenador da Aliança Nacional LGBTI+, Paulo Medeiros. Nós iremos lançar no dia 27 o selo da diversidade. Uma ação em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, com outros agentes também, em que nós iremos reconhecendo empresas que tenham ações ou que empreguem população LGBTI+, que pode ser um avanço também para outras cidades poderem implementar. Mas que as empresas assumam essa responsabilidade de ações afirmativas, de não aceitarem ações preconceituosas, LGBTfóbicas. E isso a gente vai caminhando cada vez mais através do trabalho, das ações de assistência social, da saúde, que precisa ainda avançar muito, muito. Então eu acredito que nós temos aí uma perspectiva hoje de crescimento dessas políticas e eu acredito muito em tempos melhores para nós.